Transcrição e Legendas Pedro Negri A gente tem que ficar em alerta, tem até a previsão de um novo ciclone. Então, ao longo do programa, eu explico tudo, dou a previsão completinha para o nosso Rio Grande. Bom, gente, e no futebol? Não deu nada certo para a dupla Grenal esse fim de semana, né, Kelly? Nada certo, Cris. Aliás, deu tudo muito errado, gente. Duas derrotas bastante doloridas. Na Arena, com quase 50 mil pessoas, o Grêmio perdeu para o Botafogo por 2 a 0. O time carioca líder do campeonato abriu 10 pontos de vantagem sobre os tricolores. E no Maracanã, a estreia de Enervalência. O Inter foi dominado pelo Fluminense e também levou 2 a 0. Ficou longe do grupo da Libertadores. Já, já, a gente fala mais sobre esses dois jogos do fim de semana de Brasileirão. Até mais. Até mais, Kelly. Bom, nós vamos mostrar também o adeus aos três jovens músicos do Vale do Caí que morreram num acidente na manhã de sábado. As imagens mostram que o carro teria aquaplanado na pista por acúmulo de água. E familiares cobram explicações sobre as condições da ERS-122. Ao vivo de Passo de Torres, em Santa Catarina, o repórter Vitor Rosa vai nos trazer as informações sobre a conclusão da perícia da queda da ponte, que matou um jovem em fevereiro deste ano. Vitor? A polícia civil catarinense aqui de Passo de Torres decidiu não responsabilizar ninguém pela queda da ponte Pênsil entre o município e a cidade gaúcha de Torres. Esse incidente aconteceu em fevereiro deste ano e matou o jovem gaúcho Brian dos Santos Grande, de apenas 20 anos. Em maio, nós mostramos aqui no Jornal do Almoço que o laudo do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul mostrava as péssimas condições de manutenção da ponte. Bom, hoje aqui no Jornal nós vamos explicar esse entendimento da polícia catarinense e os próximos passos também da investigação. Cristina? Tem também toda a emoção dos fãs no show que a dupla Chitãozinho e Chororó, que comemora 50 anos de carreira. Depois de tanto tempo assim, tem alguma coisa que ainda emociona o coração do artista? Tem muitas coisas. A participação da plateia, quando o povo vem junto assim e se emociona com a gente, rola ali uma energia e realmente a gente fica emocionado. Já está almoçando? A gente ainda não. Mas hoje é dia de pizza e a Eduarda Eli está no mercado público da capital aprendendo a receita de uma das melhores pizzas do Brasil. Tem título e tudo. Vai ensinar pra gente, não é, Duda? Vou sim, Cris, inclusive já estou aqui com a mão na massa, aprendendo a abrir a massa, porque daqui a pouquinho eu vou voltar aqui no Jornal do Almoço para mostrar essa receita para o pessoal de casa ensinar a fazer essa pizza. Tá certo, vamos aprender essa receita juntos? O Jornal do Almoço está começando. Nenhuma pessoa deve ser responsabilizada no inquérito da Polícia Civil de Passo de Torres que investiga a queda da ponte Pênsil entre o município e a cidade gaúcha de Torres. O incidente aconteceu no dia 20 de fevereiro desse ano e matou o jovem Brian dos Santos Grande de 20 anos. Em maio, nós mostramos aqui no JA que o laudo da perícia apontava a péssima situação de manutenção da ponte. O Vitor Rosa está lá em Passo de Torres, em Santa Catarina, e agora vai nos explicar essa conclusão aí da polícia. Bom dia, Vitor.